Vou só embromar aqui, eu lembro mais ou menos Vocês veem assim Prometi pra mim mesma Que você não ia mais tocar meu corpo E a voz que você levantava Tá gritando com as paredes É que eu me cansei desse dedo na cara E do seu desaforo Confiei em minha vida, você E queimei a minha mão no fogo Ontem foi a última noite mal dormida Se tiver vergonha na cara, não me liga Posso estar com alguém Ou até sem ninguém Mas tô bem, tô bem, tô bem Ontem foi a última noite mal dormida Se tiver vergonha na cara, não me liga Posso estar com alguém Ou até sem ninguém Mas tô bem, tô bem, tô bem A música chama a última noite mal dormida E... 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 Legenda Adriana Zanotto